Eu sou de ninguém Não quero ninguém De férias pro meu coração E eu não sou de ninguém Não quero ninguém De férias pro meu coração Nossa, vamos lá! Sete dias, semana, sinte, festa O dia, sinte e noite Eu já senti um noite Eu tô me sentindo a nada Sinte, amor Tinte, amor, sacara Sinte, amor, eu gosto Eu gosto de barata E o amor Tô livre da tristeza E a felicidade que encontrou Vou levar a vida A livre do amor E o amor Vou levar a vida A livre do amor Eu sou de ninguém Não quero ninguém De férias pro meu coração E eu não sou de ninguém Eu sei que eu não quero ninguém De férias pro meu coração Sete dias, semana, sinte, festa Que eu 금, euória E o que eu tô me sentindo a internet De férias pro meu coração Vem, eu gosto de barata Não quero ninguém De férias pro meu coração Deste, amor, eu gosto 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 Vem, eu gosto Deste, amor, eu gosto Outra, eu gosto E eu não sou ninguém, não quero ninguém, enteras no meu coração E eu não sou ninguém, não quero ninguém, enteras no meu coração E eu não sou ninguém, não quero ninguém, enteras no meu coração E eu não sou ninguém, não quero ninguém, enteras no meu coração